Onde é que? Presidência, nos termos, parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da área da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua substituição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a ser a terceira fase da ordem, no dia que compreende o recebimento da discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Selecite, senhor presidente da Comissão de Passos a Ação Popular, deputado que é subservo, requer doar silêncio nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater a situação dos bolsistas de Fundação Amparo e Pesquisa do Estado de Minas Gerais e do Papemig, tendo em vista que estão sofrendo com atrasos e cortes em bolsas e projetos financiados pela Fundação. Em votação, requerimento dos deputados com a própria comissão, aprovado. Passo a presidência para o deputado Sávio, para leitura e requerimento de minha autoria. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire, para a apresentação de requerimento. Selecite, senhor presidente da Comissão de Passos a Ação Popular, deputado que é subservo, requer doar silêncio nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater o fortalecimento dos conselhos municipais de meio ambiente por meio dos planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica. Em votação. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Ainda com a palavra, deputado doutor Jean, para apresentar a proposição de doutoria. Selecite, senhor presidente da Comissão de Passos a Ação Popular, deputado que é subservo, requer doar silêncio nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para discutir a situação das águas no planeta Terra, especialmente em Minas Gerais, no dia 22 de março, Dia Mundial das Águas. Em votação. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovada a proposição. Devolvo à presidência o deputado Jean Freire. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser tratada nessa fase. Não, senhor. A presidência... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Não, não, não!